E aí pessoal, estamos a despedir de 2020, é verdade, um ano em que mudámos as nossas vidas. Uns mudaram as vidas porque perderam o trabalho, outros porque ganharam o trabalho, outros porque mudaram de país. E é verdade, esta pandemia veio mostrar o quanto é importante dar um abraço, o quanto é importante nós mostrarmos que gostamos de alguém. Aqui estão algumas pessoas de quem eu gosto muito, que me apoiaram muito neste ano. Estamos aqui na minha casa a fazer a festa da despedida de 2020. É verdade, é isso. E acho que já estão a começar os foguetes. Precisamente porque ainda falta um minuto aqui na Suíça para nós começarmos a entrar em 2021. Dona Maria, muito obrigado. Natália, muito obrigado. Pedro, muito obrigado. E vocês que estão desse lado, muito obrigado. Muita saúde para todos. Está para a hora? Boa! Boa! Você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. Ei! Você aí, me dá o champanhe aí, me dá o champanhe aí. Você não vai, não vai lá não, você vai vir, mas que grande confusão. Eu vou beber, beber até cair, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá o champanhe aí. Ei! Sejam muito bem-vindos. Oh, não vou, hein? Viva 2021! Viva 2021! Prost! Prost! É útil! Para vocês também. Prost! Jornal! Bom ano! Hum! É boa! É coisa boa! Vem, dá o dinheiro aí. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, vai fazer assim do meu nome. Você tem, você tem que me dar o coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não fale assim comigo, não Você tem, você tem que me dar o coração Também não nos podemos esquecer das mentirosas Se você fosse sincera Oh, 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 Aurora Veja só que bom que era Oh, 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 Aurora Se você fosse sincera Oh, 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 Aurora Veja só que bom que era Oh, 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 Aurora Viva a liga, estamos à tua espera Oh, 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 oh Viva a liga, o Bavalho Se você fosse sincera Veja em Zélia Oh, 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 Aurora Veja só que bom que era Oh, 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 o Bavalho Viva a liga, o Bavalho Estávamos na praia, gostávamos tu e eu Mas que grande tronco nos aconteceu A minha camisa, o vestido teu Quando a liga, nada apareceu Estávamos na praia, estávamos tu e eu Mas que grande tronco nos aconteceu A minha camisa, o vestido teu Quando a liga, nada apareceu E a moça, coitadinha, a filita gritava Como é que eu leio? 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 Com as perninhas, todas à mostra Os marrodinhos fazer demora Agora! Até aqui te diz aí, me deu! Aqui! 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 Com make a way! Com make a way! Com make a way! De vir embora! Com as perninhas! Todas à mostra! Que os maravilhos fazem de fora! Com make a way! Com make a way! Com make a way! De vir embora! Com make a way! Com make a way! Com make a way! Com make a way! A nota gritou e a parou Para ver o mundo da guerra morrer E quando vai dor, agora pegou Hoje é só tudo para a minha aldeia O baile de aldeia de tudo o que é bom Chegou a morena e a loa de azuis Aos novos ideios subiu a tesão Deus que é portado e meia sacrista O melhor de tudo está para chegar Oh é, oh é, oh é, oh é, oh é E se eu me der, eu me der, eu me der Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A malta gritou, a aldeia parou Para ver o mundo daquela mulher O povo vai dor, a malta pulou Hoje é só tudo A minha aldeia 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 Tchau, tchau. Beijinhos para a Austrália, beijinhos para todo mundo que está aí a ver, beijinhos rosinha, beijinhos muito grande para vocês, espero que entre aí com o pé direito, Noemi, Acosta, muitos beijinhos, obrigado por tudo. Muita gente aqui a mandar mensagem, eu não consigo ler todas, peço desculpa, mas beijinhos para todos, beijinhos para todos. E temos que ir à valsa, uma vez que aqui já vem noite. Já vem e beijinhos, que ilumina, que idem, beijinhos. E a Sousa Café, bora! Beijinhos para siglos, Helder Campos e Sílvia. E Adriana. Muito lindo, beijinhos, é hoje, é hoje. E a Sousa Café, bora! Catarina, Diogo, beijinhos! Zezinho, é hoje, é hoje. A Sousa Leitão, beijinhos! E o Lopeneiro, beijinhos! Beija! Bora lá! Beijinhos! Beijinhos! Vitor Barroso, regis, para ti, Pai Darda! Sabi Pereira! Já dá, vai! Ah, partura! Graças a Deus! Beijinhos, Helder Silva! Doémia, Natália, beijinhos! E a Natália está aqui! É outra Natália, é a Natália Cabrita! É a Natália Cabrita! E essa Natália, é transmonter! E essa Natália, é a Algarvia, já vês? Algarvia, Marfado! Força na verga! A Natália Cabrita! Não, 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 não. Vem. É uma Natália, nós. A Natália, é a Natália Aber! A Natália, é a Natália Cabrita! É uma Natália, é a Natália! E aí, comadre, vá valho! Beijinhos, Luísa Guerreiro, beijinhos, muitas saudades suas! É, beijinho, vá valho! E aqui na Suíça há um promenor muito engraçado, o pessoal normalmente, não é só na Suíça, normalmente em todos os sítios fazem muito frio, até no norte do país fazem isso, mas nós no Olentejo não temos nada desse hábito, que é meter as coisas na rua! É sério, eu tenho que mostrar aqui ao pessoal, eu tenho que mostrar ao pessoal aqui como é que, o frigorífico, é um frigorífico grande! Mostra aí, espera aí, só um momento, como podem ver, olha, a festa continua lá fora! Foguetes, neve e muita coisa, muitos produtos aqui na varanda que estão no frigorífico! Eu acho isto o máximo! Já está, já está! Obrigado! Obrigado! Um bom ano para todos! Obrigado por estarem todos desse lado! Espero por vocês no próximo ano! Eu não sei qual é a pergunta! Estou e eu! O meu palé! Vamos fazer um vinho! Vamos lá aqui com esta pessoa! Maria! Foi à casa do banho! Maria! Mas já me pediu a cara! A Maria foi à casa do banho na hora de ela! Não faz mal podermos abrir-nos sem Maria! Saúde! 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 Saúde, Leginha! Tudo bom! Muito bom! E muito obrigado por passar o ano connosco! É um privilégio grande! Exatamente! Obrigada! Igualmente, da mesma forma, estar aqui ao pé de vocês é um privilégio! Muito obrigado! Pedro! Saúde! Seja bem-vinda! Muito bom também! Muita saúde e sorte! Para a Natália também! Obrigada! Obrigada! Saúde! Oh, Maria! Sim! A Maria, a esta hora está a sacudir a gaita! Qual é a música? E quando toca o proiramará, vamos gritar O Ê Ê Ê Ê! Com espaços no ar, sha lalá. Aiíaiú Ê Ê um copo! Para fazermos um brinco, Eh-e! É o seu pecado! O que vale é que aqui ninguém tem segredos! Mãeını! Nem segredos, nem corona! Olha, vocês não faltam os copos. Quem me ofereceu estes copos foi a tia Dina. E vai para cima, vai abaixo, vai ao centro, vai ao centro, você vai para dentro. Está bom ir para uma alta rija. Viva a alta rija que ainda se aguenta. São as 60, são as 30. Gente bonita, ator da idade. É uma cidade, é uma cidade. Viva a alta rija que sabe dançar. E não vai parar, e não vai parar. Entre vocês fizeste dança. Viva a alta rija que ainda se aguenta. Viva a alta rija que ainda se aguenta. E vivem o dia a dia. Com tanta alegria, amor e saúde. Viva a alta rija que ainda se aguenta. 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 E não vai parar, e não vai parar. É para vocês que quisessem a canção. E você contou. E você não entra. Viva a alta rija que ainda se aguenta. Viva a alta rija que ainda se aguenta. Que vale. É bom. Música Vamos lá, senhor. Entendi. Entendi. Ele é tão peroso. Vamos lá, senhoras e senhores. Eu acho que você bateu uma mão. 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 Agora a curva de trininha Agora a curva de trininha Acerta o passe numa dor de coração Um dia um gago me falou Que a mulher que ele tanto amou O povo foi embora E em casas escutadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção Que dizia assim Você que não cagou Nunca gostou de mim Gostei E só me mijou Me mijou E me mijou E me mijou E me jogou fora E eu que te vou 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 E me deixe no cu No cu No cu No cu No cu Se lhe freira E tu Nasce uma cu Uma cu Uma cu Uma cu Uma cu Pura é donzela Ah mas a Maria gosta de mim Tudo começou naquela noite Quando sem querer Você me olhou Você me olhou E eu olhei A partir daí Foi tão bom Foram só momentos de prazer Ah eu gostei Me acostumei É Gil E agora da noite Eu me entreguei E entreguei Grande Gil Grande Gil E agora da noite E os pendentes Do teu corpo Ah eu gostei Me acostumei E a cada noite Eu queria mais um pouco Ela e a Silva Beijinhos E entreguei Me viziei E agora estou Tão dependente Do teu corpo Gordinhas Beijinhos Vá Maria Portuguesa Uma mensagem aí Para o novo 2021 Qual é a mensagem Que queres Que eu deixe Loginha O que você quiser Olá pessoal Eu desejo Um Votos sinceros Anissades Um bom ano 2021 E que seja melhor Que o 2020 Por isso Desejo tudo bom Para vocês Boas festas E felicidades Muito bem Maria Portuguesa Uma salva A salva A salva A salva Agora é isto A salva 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 Hoje com a neve Está aqui Acho que dá para molhar Tudo mesmo Então Júnia Vamos lá Se canta Canta-se Olá Boa noite Olha Desejo um ótimo Estamos agora A começar 2021 Mas olha Caja muitas garrafas Muita boa disposição Para se beber E começam os bailes Em breve Esperamos bem que sim Para a gente A gente está-se a divertir Nesta noite E olha Um bom ano Para todos Muito bem Salve Natali Natali Agora passo Eu Bita churra Então vai Saúde para todos Um bem Um bem Haja para todos Muita paz Muita tranquilidade Muita fé E que este 2021 Traga tudo de bom E na positiva Nem dobro Daquilo que não tivemos Em 2020 Haja saúde Comece os bailaricos E aí vai a malta dos 60 Não, não, não Espera aí Espera aí Falta mais uma Que é Sejam felizes E não prejudiquem ninguém Como é que é? Não esquece Faça o favor De serem felizes Sem prejudicar Em ninguém Saúde Bom ano Para todos Sejam felizes Saúde 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 Vai acima Vai abaixo Vai ao centro Vai ao centro Vai para ver Está a ver Porque é que não dá resultado Natália Você não vai àquela parte Rá Kiar calor Descante Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esmeralda, beijinhos. E então pessoal, quero um despedir de vocês. Já estamos aqui na Suíça no Novo Ano. Aqui é mais uma hora do que é em Portugal continental. Portanto, já entrámos no Novo Ano. Por isso, agora quero-me despedir de vocês. O Ricardo dizem que vamos fejar também a passagem grande de Portugal. Agora daqui a nada vamos fejar a passagem grande de Portugal. Porque a noite aqui é longa. Português é português. Então é... Espera aí só um momento. Andréia, manda um beijinho para a tua mamã, a Judite. Beijinhos muito grandes e um bom ano novo para vocês também. É aí que estão a fechar desse lado. Deixe o pai e deixe o pai e deixe a mãe e deixe a mulher a chorar. Dos filhos, levo a lembrança, tenho esperanças de votar. Deixe o pai e deixe a mãe e deixe a mãe e deixe a mãe e deixe a mãe. Amante? Dos filhos, levo a lembrança, tenho esperança de votar. Olha, quero-vos agradecer, vocês aí que são impecáveis, impecáveis. Muita gente que está aí desse lado, que está a ver agora ou que mais logo vai ver. Muita gente que está a acompanhar também. Quero-vos agradecer por estarem sempre desse lado, por me fazerem sentir uma pessoa especial. Quero, do fundo do coração, mesmo agradecer. Acreditei em mim, que eu não vou esquecer nenhum de vocês que aí está. Nenhum de vocês que aí está. Olha, ainda faltam 5 horas para a meia-noite dos Estados Unidos. Olha, Alice, festeja connosco aqui na Suíça, pronto. Em Portugal ainda não é, mas na Suíça já é, por isso já posso festejar. Beijinhos muito grandes, muito grandes, muito grandes. Para todos os cantos do mundo. E obrigado por me fazerem ser quem eu sou. Obrigado, beijinhos.